Para seu preguiço lá, do apoio e resultado do futebol Telefone ao menos uma vez, para 344333 E vá dizer ao seu ozônio que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar o suco E vá dizer ao seu ozônio que me mande uma revista, um cinzeiro, um esqueiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de prazo Uma boa renda, seja bem quente Homem quente, manteiga, bérsio, barra na luz Copo d'água, bem gelada, fecha a porta da lua E aí, senhora, preparado, aniversariante, sexta-feira aniversariante do mês, né? Estamos juntos É isso aí, toda a galera reunida aqui da Rosa de Ouro É isso aí, Grêmio do Boa na área também Só apreciando aqui É isso aí, galera Hombre do Boa na área também Muitas not Frodoh tens vezes Só apreciando um gato Seu garçom, faça a porta de volta Pra средa, próxima Copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Como é que eu ia olhar Eu não estou sozinha Para ficar no seu rosto Para perguntar ao seu pregui do lado Qual foi o resultado 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 Beleza Obrigado